É...pé não consigo, que me fazemos aqui, vai estar aqui em pontos ou dois... É...eu queria arrumar umas cadeias, assim... O que a gente fez balançar com ele... Se tem que usar mentira... Tipo, hoje eu estou comendo... O que eu estou comendo... Eu não consigo balançar, esquecer de mim... Desse balançar, se eu não consigo balançar, esquecer de mim... Balançar, você fica assim... Eu queria ver, assim, se a gente mudou de... Eu acho que a gente faz esse tipo... Aí... É... Então, e aí? E aí? E aí, eu queria arrumar essa cadeia... Passar aí da situação... Terminar alguns ciclos... Eu queria também que a gente vai saber se eu vou... Eu queria... Eu queria... Eu queria, eu queria... Um... A gente vai... Eu queria быть... they wanti... Eu vou deixar os sites... É... E aí? Vocês não... Eu quero fazer uma cadeia anota... Eu já fiz, eu waffle... Tem ну... A gente vai conseguir... A gente vai descobrir a gente... Amém. 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 Amém.